Musa, ensina-me o canto, venerável e antigo, o canto para todos, por todos entendido. Musa, ensina-me o canto, o justo irmão das coisas, incendiador da noite e da tarde secreto. Musa, ensina-me o canto, em que eu mesma regresso, sem demora e sem pressa, tornada planta ou pedra, ou tornada parede da casa primitiva, ou tornada o murmúrio do mar que cercava. Eu me lembro do chão, de madeira lavada, e do seu perfume, que me atravessava. Musa, ensina-me o canto, onde o mar respira, coberto de brilhos. Musa, ensina-me o canto, da janela quadrada e do quarto branco. Que eu possa dizer como, a tarde ali tocava, na mesa e na porta, no espelho e no copo, e como os rodeava. Pois o tempo me corta, o tempo me divide, o tempo me atravessa e me separa viva, do chão e da parede, da casa primitiva. Musa, ensina-me o canto, venerável e antigo, para prender o brilho dessa manhã polida, que poesava na duna docemente os seus dedos e caiava às paredes da casa limpa e branca. Musa, ensina-me o canto, que me corta a garganta.